Ele duvidava de tudo o que ele fazia, era um caso perdido. A única coisa que ele fez sem duvidar foi escolher você. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Nicolas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, hoje é o momento da gente falar sobre um filme do Escalador de Paredes que conseguiu fazer a grande façanha de irritar os seus próprios fãs. Pois é, existe uma parcela de fãs do Tom Holland que não gostou do que viu lá em Homem-Aranha, longe de casa. Pensa que os roteiristas tinham bastante material interessante para construir algo muito incrível aqui, viram a oportunidade de fazer um roteiro incrível, mas deixaram o negócio se perder de vez. O filme já começa apresentando para a gente o atual estado que o mundo se encontra, com os Vingadores agora separados e possíveis catástrofes climáticas mutantes que estão acontecendo ao redor do mundo, que mais à frente seriam denominados como os Elementais. Na questão do interesse amoroso do Peter é que as coisas começam já a se mostrar bastante confusas e complicadas nesse filme. Sendo então o primeiro detalhe que indica uma pressa dos roteiristas na hora de desenvolver um roteiro melhor. Porque simplesmente do nada o Peter está perdidamente, enlouquecidamente apaixonado pela Michelle. Segundo o que a gente viu anteriormente em Homem-Aranha de Volta ao Lar, o Peter já cuidava, por exemplo, a Liz há um bom tempo, ele era louco por ela. Tanto que o Ned até demonstra estar bem ciente que o Peter gosta dela. E agora em Homem-Aranha Longe de Casa, parece que tanto a gente quanto o Ned está surpreso do Peter do nada ter um plano e estar super afim da MJ. No sexto eu espero que ela diga que sente a mesma coisa por mim. Ah, não esquece a parte 7. Parte 7? Não faz nada disso. Em seguida, corta para uma cena onde o Homem-Aranha aparece participando de um evento de caridade. E quem está cuidando de tudo aquilo parece ser a Tia May. E esse é o grande problema, porque aparentemente a May Parker é que teve essa ideia de trazer o Homem-Aranha. E aquela preocupação com ela descobrir a identidade secreta, algo que o Peter ficava tão preocupado lá no primeiro filme dele, agora acabou indo para o espaço. Essa ideia foi totalmente descartada. Porque na perspectiva dela, parece que agora, aqui em Homem-Aranha Longe de Casa, descobrir que o Peter era um herói foi a melhor coisa do mundo. Enfrentar alienígenas, combater o crime, correr o risco de tomar um tiro a qualquer momento ou um laser no meio da testa... Pô, beleza. Só me ajuda na caridade aí que tá tudo certo. Ah, foi o máximo! Incrível! Ah, foi muito bom! Eu tava nervoso! Desculpa, eu tava travada! No entanto, em meio a esses erros e confusões que a gente acaba tendo aí no roteiro, coisas que não fazem sentido, provavelmente aparece a real ideia do filme. Algo que eu acredito que os roteiristas queriam mesmo desenvolver. Que é o fato das pessoas acabarem buscando o Homem-Aranha como um símbolo de salvação pro mundo todo. Realmente um novo Homem de Ferro. E por que justamente o Peter? Então, no vídeo que tá na internet, mostrava um cara novo, um garoto lutando no time do Stark. E no final de Homecoming, os jornalistas já haviam sido avisados pelo próprio Tony Stark sobre o anúncio de um jovem novo Vingador. Um novo membro pra equipe. Mas como o Peter ainda não queria se envolver com essas coisas ainda, queria ficar mais pé no chão, ser um amigão da vizinhança, ele acaba renunciando. E o Tony Stark, juntamente da Pepper, vão até esses jornalistas e dizem que o novo membro ainda não tá pronto pra entrar pra equipe, que eles se enganaram. E bora falar do casamento aí. Não acredito que guardou o anel no bolso. Eu abro pra você, amor. Eu abro. Ah, mas... Por que eles não chamaram o Bruce Banner algum outro herói mais maduro? Então, naquele vídeo do começo, na homenagem dos alunos da escola medital aos heróis, mostra até o soldado invernal como alguém querido e lembrado nessa luta. E nada do Hulk. Então, mesmo que atualmente ele fosse o Professor Hulk e fosse mais amigável, a galera não lembrou dele. E parando pra pensar, o Peter realmente era o mais próximo do Tony Stark. Então, a provável ideia desse filme era que o Peter, então, descobrisse se ele tava pronto ou não, se era o momento dele, de repente, formar um novo time dos Vingadores e como seriam as consequências do luto do Stark na vida dele. Deve ter alguma coisa de herói pra você. Você é um super-herói. Ele liga pra super-heróis. Tá, mas se fosse tão importante, ele chamaria outra pessoa, não a mim. Mas agora, surge algo que causou uma estranheza pra muita gente, que é o fato do Peter Queller tirar férias de ser o Homem-Aranha. Antes dos eventos de Guerra Infinita, ele nunca tinha enfrentado alienígenas e após passar por um apocalipse, é de se esperar que algo parecido viesse a acontecer de novo a qualquer momento. Logo, tirar férias de ser um herói, de ser o Homem-Aranha, é algo bem distante de se imaginar. E olha só, muitas vezes, até criador de conteúdo não tira férias. Imagina um herói. Então, o Peter vai viajar. E algo que acabou me incomodando bastante foi a forçação de barra, principalmente nesse momento, no quesito piadas. Porque agora era realmente um momento sério. E ficar batendo nessa mesma tecla, nessa mesma piada de interromper o Fury, cara, não é nada engraçado. Justamente pelo fato de que, se a gente parar pra pensar, isso tudo acaba ofuscando a mensagem de que o Peter Parker tá sim fugindo da sua responsabilidade. Porque tem algo acontecendo, um agente vem diretamente conversar com ele, afirmando que não existe mais equipe alguma, que tudo que ele tem é um garoto do ensino médio, que ainda foge das ligações. Então, mesmo esclarecendo que existem pessoas correndo perigo e alguém importante tá vindo pedir ajuda, ele ainda pensa em férias e na garota que ele gosta. E tem uma coisa. Você aí, lembra das mensagens que o Peter tentou passar em Homem-Aranha de Volta ao Lar, que ele queria mais do que tudo? Ele tava obcecado em provar o valor dele como herói pro Tony Stark e pras pessoas pra pararem de tratar ele como criança? E quando alguém reconhece ainda mais o Nick Fury, ele simplesmente não deu bola. Eu acho que o Nick Fury roubou a nossa viagem de férias. Eu sou o senhor Herton. E mais à frente tem um detalhe que até o próprio Ned vem correndo falar com o Peter, dizendo que ele conta com ele pra deixar todos ali a salvo. Como é que tá a parada dos elementais? Onde é que vai rolar? Ah, aqui na cidade. Peter, a gente tá aqui! Eu sei, eu sei. Não é bom. Eu tô pensando no que fazer. Você tem que fazer alguma coisa, Peter. É sério. A gente tá contando com você. E mesmo o Ned falando isso, parece que o Peter ainda não tem 100% de certeza se ele vai ajudar todo mundo, tipo, com todo empenho, ou não. Ou se vai, tipo, de forçação mesmo. E daí a gente se questiona o seguinte, será que o Peter esqueceu tudo que ele aprendeu nos filmes anteriores? O que que realmente tá acontecendo? Bom, só vendo o filme, não deu pra ter 100% de certeza ou ter um norte de qual pensamento eu ia seguir. Então, eu fui atrás de alguns artigos científicos que, de certa forma, falavam sobre o que que acontece com a nossa mente a partir do momento que a gente perde um ente querido, alguém muito próximo. E lá eu encontrei a seguinte afirmação. A humanidade é aversiva a incertezas e imprevisibilidades. E a gente percebe que o resultado do Peter tá sendo desse jeito é um somatório de situações de perdas, inseguranças e ansiedade em relação ao futuro dele. E esses sentimentos são muito mais fortes em períodos de luto. Agora, naquele momento do avião, quando o Peter tá conversando com o Happy, a gente percebe que a principal razão do Peter querer essa viagem era pra fugir dessa ideia de ser o próximo Homem de Ferro. Ele interpretava como se fosse algo que ele tinha que ter a resposta na ponta da língua. Uma decisão pronta, já uma opinião formada, tudo isso já fazendo parte de um tipo de crise de ansiedade. E aquele tal plano pra conquistar a Michelle na Europa era basicamente o Peter se enganando, querendo achar algum argumento pra ele mesmo pra todas essas decisões de fuga. No meio desse plano, sim, ele acaba gradativamente, né? Ele vai aos poucos gostando mais e mais dela. Mas é aquilo, é como o próprio mistério já diz. É fácil enganar as pessoas quando elas mesmas se enganam. Seus amigos estão em perigo. Você tá sozinho, sem equipamento. Então, nesse universo onde Tony Stark acabou se tornando uma imagem de figura paterna pro Peter, depois dessa grande perda, o estado do luto do Peter acabou desenvolvendo algo que os cientistas chamam de TLP, Transtorno de Luto Prolongado. Algo que acaba comprometendo o bem-estar físico, mas principalmente psíquico do indivíduo. E sabe o que é o mais louco de tudo isso? É que atualmente, com tudo isso que a gente tá passando no mundo, esse transtorno de luto prolongado foi algo que ficou muito mais intenso, começou a ter muito mais holofote, muito mais espaço por causa desse caos que a gente ainda tá passando no mundo. E aproveitando o tema do vídeo, eu quero destacar algumas coisas sobre essa questão de enfrentamento do luto. Vocês aí podem encontrar diversos materiais, documentos, artigos científicos totalmente gratuitos pra ler. E é bem interessante tentar entender um pouco mais a fundo esses processos. E na boa, daria tranquilamente pra ficar horas e horas aqui debatendo sobre. Mas, voltando ao filme, só depois do Peter ter desabafado com alguém que ele conhece bem, sabe que aquela pessoa queria o bem dele, é que realmente ele conseguiu ter uma grande melhora comparado ao estado que ele tava antes. Além daquela pressão que o Peter passava, ele também acabava se cobrando muito. E ele só acabava vendo os seus erros. E claro, ele errou bem feio, ele pisou na bola pra caramba. Mas, quantas vítimas, quantas pessoas morreram graças à bomba do Stark? E a gente vê que pro Peter, o Tony era perfeito, não cometia erros. E o que o Rap falou foi mais do que suficiente, porque ele esclareceu pro Peter que tanto o Tony Stark, aquele ídolo perfeito que o Peter via, cara, ele cometia muitos erros e tinha diversas vezes incerteza. Porém, uma das coisas mais concretas, uma das maiores certezas que ele tinha na vida é que o Peter, o Homem-Aranha, conseguiria, sim, ser um dos maiores heróis no futuro. Ele duvidava de tudo o que ele fazia, era um caso perdido. A única coisa que ele fez sem duvidar foi escolher você. Homem-Aranha Longe de Casa teve, sim, um roteiro extremamente fraco em relação aos anteriores, mas o que a gente não pode negar é que ele foi, sim, um dos mais lucrativos da história. Eu digo isso porque Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa promete bombar demais, mesmo nesse período que a gente tá vivendo no mundo ainda. E Homem-Aranha Longe de Casa acabou custando um pouco mais de 160 milhões de dólares e faturou uma bilheteria de mais de 1,130 bilhões de dólares. E a crítica acabou dando nota 7,4. Porém, na minha opinião, eu acredito que 6,5 estaria ideal. Como eu já disse, o roteiro é bem fraco, assim, sabe? Bem mais ou menos. Só que mais pra menos. O que acaba tornando um pouco mais interessante isso tudo é ver que o Peter Parker viveu um trauma que, hoje em dia, muitas pessoas ao redor do mundo ainda estão vivendo. E, infelizmente, aquelas piadas bobinhas atrapalham esse entendimento. Mas, depois de hoje, a gente sabe que isso tá lá. E aí, gostou desse vídeo? Então, não esquece de deixar o teu gostei aqui embaixo e comentar sobre tudo isso que foi falado aqui. Lembrando que o canal possui um servidor totalmente gratuito lá no Discord. O link tá aqui embaixo na descrição, junto com as minhas outras redes sociais, como o Twitter e o Instagram. Que, caso você ainda não me siga, fica aqui o convite. Então, é isso, pessoal. Eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!